O céu se abrirá em grande, glória cantam anjos, cantam serafins E a igreja santa, ouve a trombeta, vai subir ao céu pra uma festa sem igual Está chegando a hora da nossa vitória, em segundos deixaremos tudo aqui Sabe pra que igreja? Aleluia! Para ir pra um lindo céu de luz E pra sempre estar ali E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E o cântico inédito eu cantarei Vai ser lindo quando ali chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome ele pronunciar De tanta emoção eu sei que vou chorar E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E o cântico inédito eu cantarei Vai ser lindo quando ali chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome ele pronunciar Quando o meu nome ele pronunciar De tanta emoção eu sei que vou chorar Em breve ali estarei Só os alvos estarão ali pra sempre E não vais voltar O dia e a hora eu não sei Hoje mesmo ele pode nos buscar E se o Senhor voltasse agora Você estaria preparado para encontrá-lo Vigia a igreja Porque o rei está voltando Aleluia E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo E um cântico inédito eu cantarei Vai ser lindo Vai ser lindo quando ali chegar E diante daquele que sempre vou amar Quando o meu nome ele pronunciar De tanta emoção eu sei que vou chorar E vamos receber um corpo transformado E os problemas dessa vida serão todos apagados Tudo novo ali receberei E um cântico inédito eu cantarei Vai ser lindo quando ali chegar Você pode imaginar a glória deste dia De tanta emoção eu sei que vou chorar Em breve ali estarei Só os alvos estarão ali pra sempre E não Nunca mais voltar O dia e a hora Eu não sei Hoje mesmo ele pode nos buscar Olha o que em breve vai acontecer O céu se abrirá em grande Glória cantam anjos Cantam ser a fim de aleluia E a igreja santa Ouvirá a trombeta Vai subir ao céu Pra uma festa sem igual Aleluia